Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre música, que a gente já estava trabalhando os instrumentos antigos na aula passada. E aí hoje a gente vai conhecer um cara que foi importante para a história aí da música, por ele ter feito uma descoberta, uma descoberta muito sem querer, mas uma descoberta. Ok? Eu não gosto de ficar lendo os textos do livro com vocês, não acho legal, então eu já li o texto e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? O nome do ser humano de quem eu vou falar é o mestre Nado, ok? Ele, a princípio, era escultor. Ele mexia com argila, esculpia coisas em argila, ok? Só que um belo dia ele estava lá esculpindo o negócio e não sabia exatamente o que fazer. E aí ele acabou por fazer uma peça oca, ligeiramente arredondada, oca por dentro. E aí quando ele fez um furinho nessa peça, ele percebeu que se ele assoprasse, aquilo produzia um som. E aí, a partir desse momento, dessa descoberta que ele teve, desse som aí produzido, ele começou a tentar descobrir outras formas de construir instrumentos musicais. Então, ele foi moldando outros tipos de peças ali em argila e furando, são todas peças de sopro, ok? Como se fossem flautas, coisas assim. E fazendo pequenos furos para poder o som sair de forma diferente. Com o passar do tempo, depois que esse instrumento ficou reconhecido, percebeu-se que ele é semelhante... Percebeu-se que ele é semelhante a um instrumento que existia muito, muito tempo atrás na África. Só que esse instrumento africano, ele não era feito de barro, de argila, né? Ele era feito com planta, com árvore, ele já era de madeira, entendeu? O som é muito semelhante a um instrumento antigão africano. E aí, como é um instrumento antigo, só tem um museu e etc, não se tinha acesso a esse tipo de sonoridade. Há algum tempo, uma orquestra, eu acho que eu gosto de falar disso, porque eu achei o máximo... Ok que eu não gosto de ler o livro, ler as coisas do livro, né? Mas essa observação aqui foi magnífica, então eu vou ler também. Que é o seguinte, uma orquestra foi lá e encomendou ao mestre Nado... Deixa eu ver aqui quantos. 1.300 ocarinas, o nome desse instrumento arredondado, com furinho, é ocarina. E aí, o mestre Nado pensou, cara, como é que eu vou fazer 1.300 ocarinas? Juntou a família inteira, aí ele ensinou a família inteira a fazer a tal das ocarinas. E aí, todos fizeram, deu certo, né? Eles conseguiram entregar a encomenda a tempo. E aí, com aquele dinheiro, ele comprou uma casa e um carro usado. Gente, assim, pelo que está no livro, é uma pessoa muito simples. Então, assim, ele foi lá, comprou uma casinha pra ele, comprou um carrinho usado. E aí, o que acontece? O sonho dele, o sonho dele, né? É ter uma orquestra. Ele é velho, assim, é idoso. Já tem uma idade, assim, pouco avançada, mas tá vivo ainda. Ainda tá vivo. Então, o que que acontece? Ele tem esse sonho aí de fazer uma orquestra só com esses instrumentos que ele produz. Então, o que que ele fez? Ele deixou os filhos produzindo as ocarinas, né? Já que eles aprenderam, tiveram que aprender pra poder dar conta da encomenda. E começou a tentar ir descobrindo outras formas de instrumentos. E foram surgindo outros instrumentos com outros tipos de sonoridade. E aí, hoje em dia, ele, junto com alguns de seus familiares, ele dá aula de música, né? Utilizando esses instrumentos de muito sábio, que é, falou assim, vontade eu tenho. Mas é algo que precisa ser muito estudado. E aí, eu vou explicar essa fala dele pra vocês, lembrando vocês de um vídeo que eu apresentei pra vocês no semestre passado, onde as pessoas reaproveitavam coisas do lixão, né? Latas e etc. Pra poder fazer, pra poder criar instrumentos musicais. E pelo fato de esse material aproveitável ser lata e tal, o ser de metal, né? De ser mais metálico, o som, mesmo que seja o som do violino, a gente viu esse vídeo, mesmo sendo o som do violino que tá saindo ali, era um som diferente, era um som mais metálico do que o som do violino de madeira. Então, o que acontece? Os instrumentos que ele produz são instrumentos de barro. Então, mesmo que ele faça ali toda a estrutura do violino e coloque as cordas e etc. Até chegar a um som semelhante ao som do violino de madeira, que é o objetivo, né? Pra ter uma orquestra, pra tocar em uma orquestra e tal, com os instrumentos dele, tem que ter muito estudo. Porque é um material completamente diferente. Então, assim, na página... Essas informações, no livro de vocês, nas páginas 84 e 85. E aí, lá na página 85, tem um desenho de uma orcarina. Só que, assim, tá muito mal fotografado. Não dá quase pra ver direito o instrumento. Então, assim, eu indico a vocês que depois pesquisem lá no Google e tal, pra que vocês possam visualizar melhor o que é uma orcarina. Porque a foto que tiraram daqui no livro não está assim, não está legal. Não está legal mesmo. Ok? Tendo eu falado do mestre Nado, Eu vou continuar lá na página 86 com um negócio chamado musicoterapia. Só que hoje eu não vou me aprofundar nesse assunto, não. Hoje eu vou fazer só uma introdução, ok? A esse assunto. Porque na semana que vem, aí sim eu vou falar de cada forma de uso, etc, etc. Como é trabalhado, como o profissional ele é formado. Hoje eu vou falar do surgimento, de como surgiu a musicoterapia, ok? A musicoterapia, conforme vocês devem ter percebido apenas pelo nome, né? É uma forma de terapia. Ó, Tamiris, nossa! Sério que é uma forma de terapia? Enfim, é uma forma de melhora, ok? De fazer com que o paciente melhore. Desde problemas físicos a problemas psicológicos e psiquiátricos. A musicoterapia auxilia nesse tratamento. Professora de problemas físicos? Sim, e aí eu vou explicar o porquê desse sim de acordo com a história. A musicoterapia, ela foi criada, foi criada não, foi reconhecida, na verdade, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ela foi utilizada na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, no final delas. porque os soldados que estavam nos hospitais, né? Eles tinham... É guerra, né, gente? Vamos combinar aqui que é guerra. Então, eles estavam sem pedaço da perna, sem braço. Outros voltavam da guerra totalmente perturbados, lembrando dos barulhos, dos horrores da guerra. E aí eles eram internados ali. E existia um grupo de músicos, principalmente no final da Segunda Guerra, que ia até esses hospitais para tocar instrumentos, tocar música para essas pessoas, esses remanescentes aí da guerra, que voltavam para casa. E aí as enfermeiras, as enfermeiras perceberam que os pacientes que escutavam essas músicas, pacientes aos quais esses músicos visitavam, tinham uma melhora muito mais rápida, tanto fisicamente quanto psicologicamente, até porque, né, gente? Corpo são, mente são, mente são, corpo são. Então, assim, tanto fisicamente quanto psicologicamente, existe uma melhora, né, maior nos pacientes que tinham contato com esses músicos do que com os pacientes que não tinham contato com essa música, né, e tinham o mesmo tipo de problema, vamos colocar assim. Então, a partir daí, a musicoterapia começou a ser reconhecida. E eu vou parar aqui, porque na semana que vem eu começo a explicar como atua a musicoterapia, o musicoterapeuta, e etc. Hoje eu vou parar aqui na parte da história. E aí, quando a gente terminar aqui a nossa aula, eu vou abrir o chat para vocês, para a gente fazer um dos exercícios aqui. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, escrevam aí no chat que eu vou tirar assim que acabar a gravação. Tá bom? Um beijão. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti